Fala galerinha do canal, bora cuidar dos bichinhos aí ó Nosso pintado ambulância aí ó Preparar o bichinho para ir para os passeadores, aproveitar o sol Moleque tá bonito aí Vem do lado de cá aí galera, só para mostrar para vocês aqui ó Só para dar uma preparada no bichinho para ir para o passeador Bonito, bonito Tá chique Vai galerinha Colocar o bichinho no passeador um pouquinho Ontem já foi molhado para o passeador, hoje vai de novo, hoje vai só na cachecinha Tá lindo o frango hein Bora cuidar galera, bora cuidar que tem mais